Olá, vamos para mais uma aula de programação Android e nessa aula iremos aprender a implementar o componente Alert Dialog. Um Alert Dialog, ou uma caixa de diálogo, é uma pequena janela que vai solicitar ao usuário uma decisão ou inserir informações adicionais. Essa caixa de diálogo não vai preencher toda a tela e normalmente ela é utilizada para eventos modais, requerendo aos usuários uma interação antes de prosseguir. Um Alert Dialog pode mostrar um título, até três botões, uma lista de itens selecionáveis ou não, ou um layout personalizado. Nessa aula, nós veremos como exibir uma caixa de diálogo para o usuário utilizando a classe Alert Dialog de várias maneiras possíveis. Então, nós iremos implementar uma caixa de diálogo básica, onde ela vai conter o título, uma mensagem e dois botões. Nós aprenderemos também a criarmos caixas de diálogos customizadas, caixas de diálogos contendo listas e, por fim, nós aprenderemos a criar uma caixa de diálogo com itens para que você possa selecionar. Aqui nós já temos o nosso projeto criado. Na nossa Activity, nós só vamos aqui tirar o Test View já criado e eu vou definir aqui o layout para que ela seja linear layout e que todos os componentes ficam na vertical. Nós vamos começar implementando um Alert Dialog básico, contendo somente um título, uma mensagem e dois botões. Na nossa Activity, nós vamos adicionar um botão para que a gente, ao clicar nele, possamos abrir essa caixa de diálogo. Então, nós vamos em Paleta, Button e vamos arrastar aqui para a nossa Active. Neste botão, vamos colocar aqui no texto dele, acionar Alert Dialog Básico. Para este botão, também vou mudar o ID dele para que facilite na hora da nossa implementação. vou colocar BNT Alert Básico e vamos implementar o nosso Alert Dialog. Como em toda aplicação que nós já fizemos, a gente precisa criar um objeto que vai receber este botão que nós criamos e nós precisamos referenciar qual componente básico vai pertencer a este botão. E vamos aproveitar também e vamos já dar a ação para este botão. A criação de um Alert Dialog é simples e em todos os exemplos nós vamos utilizar o mesmo recurso para a criação do objeto Alert Dialog. Então, aqui nós vamos criar um objeto do tipo Alert Dialog chamado Alerta. Este vai ser responsável por nós criarmos a nossa caixa de diálogo e nós chamarmos a mesma. Após isso, nós vamos criar aqui um método para chamarmos o nosso Alert Dialog Básico. Então, vamos lá. Public Void Abrir Dialog. Nós vamos utilizar a classe Alert Dialog para a criação da nossa caixa de diálogo. Então, para isso, nós precisamos instanciar a classe Alert Dialog. Vamos colocar Alert Dialog .Builder. Vamos dar o nome de Builder e vamos colocar aqui New Alert Dialog Builder. E colocamos disso porque nós queremos utilizar nesse contexto. Então, aqui a gente está instanciando a nossa classe Alert Dialog. Além disso, nós precisamos configurar o título, configurar a mensagem, configurar os botões. Primeiramente, vamos configurar o título. Para isso, nós vamos colocar Builder.setTitle. Para configurar a mensagem, também é bastante simples. Nós colocamos Builder.setMessage. E entre os parênteses, nós colocamos a mensagem do Alert Dialog. E agora, vamos configurar as ações dos botões Sim e Não. Para isso, nós vamos colocar Builder.setPositiveButton. Então, nós estamos configurando aqui as ações do botão Sim. O primeiro parâmetro é o texto que virá neste botão. Então, entre aspas duplas, nós colocaremos Sim. É o que vai ser apresentado neste botão. E aí, nós vamos dar a ação para este botão. New, Dialog, Interface, .onClickerListener. Para que a gente possa ver que realmente ele fez algo, vamos criar aqui uma mensagem para apresentar para o usuário. Então, test.makeTest.getApplicationContest. Vai ser o contexto deste. Vamos colocar aqui a mensagem que será apresentada. Vamos colocar botão Sim Apertado. E o próximo parâmetro, a gente vai definir o tempo que será exibido esse Toast. Então, Toast.length, vamos colocar aqui Short e vamos exibir .show. E vamos configurar também o botão Não. Então, para isso, olha, mesma coisa. Builder.setNegativeButton. Então, agora nós vamos configurando o botão Não. Então, a gente coloca lá o primeiro, o texto que será exibido. No caso aqui, vou colocar Não. E vamos definir também uma ação para este botão. Então, New, Dialog, Interface, .onClickerListener. E eu vou fazer a mesma coisa, olha, Toast.makeTest.getApplicationContest. Vou definir aqui qual que vai ser o texto que será exibido para nós. Botão Não Apertado e o tempo dele. Toast.lengthShort. E aí eu exibo o Toast. Vou colocar aqui um ponto e vírgula ao final. Agora, nós precisamos configurar o cancelamento desta caixa de diálogo. Para isso, Builder.setCancelled. E vamos colocar aqui False. Nós não queremos que tenha este cancelamento. Vamos também configurar o item. Você pode colocar um item na sua caixa de diálogo. Vamos lá. Builder.setIcon. Eu já vou escolher um ícone já existente no Android. Então, eu vou colocar aqui Android.r.drambo.ic.alert. Caso você queira, você pode escolher outro sem problema nenhum. Após a gente configurar a nossa caixa de diálogo, nós vamos pegar o alert.dialog do Builder e mandar exibir a caixa de diálogo. Então, para isso, basta nós fazermos alert, que é aquela variável que nós criamos lá em cima. Recebe Builder.create. Estamos criando o nosso alert. E agora, nós vamos chamá-lo alert.show. Então, aqui nós configuramos a nossa caixa de diálogo. Vamos voltar aqui em cima e na ação do botão que nós criamos, vamos chamar esse método. Abrir.dial. Vamos rodar a nossa aplicação e vemos o resultado. Aqui nós temos a nossa aplicação. Ao clicarmos no botão, é apresentado para nós a nossa caixa de diálogo com o título, a mensagem que nós definimos e os botões Não e Sim. Ao clicar no Não, olha só, ele mostra para nós que o botão Não foi apertado. E ao clicarmos no Sim, a mesma coisa. Ele mostra para nós que o botão Sim foi apertado. Seguindo os passos da criação do nosso dialog simples, agora nós vamos criar um alert dialog customizado. Nós iremos configurar essa caixa de diálogo para que ele tenha um título, uma imagem e um botão. Mas, primeiramente, nós precisamos adicionar uma imagem ao nosso projeto. Aqui, para esse exemplo, eu vou utilizar o logo do IEF Sudeste MG Campos Avançado Bom Sucesso. Você pode utilizar a mesma imagem ou, caso você queira, você pode escolher outra imagem de sua preferência também. Para que a gente possa inserir a nossa imagem na nossa caixa de diálogo, dentro do nosso projeto, nós vamos vir aqui na pasta res e nós vamos arrastar a nossa imagem para dentro da pasta Dramble. Então, vamos pegar aqui a nossa imagem e dentro de Dramble, nós vamos arrastá-la para lá. Vamos clicar aqui em OK e a nossa imagem já está aqui. E agora, vamos também criar um arquivo XML para que a gente possa customizar a nossa caixa de diálogo. Então, também dentro aqui da pasta res, vamos clicar com o botão direito, new xml layout xml file. Vamos dar o nome dele de alerta underline customizado. Neste arquivo, nós vamos inserir dois elementos, o image view e um botão. Mas antes disso, eu vou vir aqui e mudar só a orientação do meu layout. Como aqui a gente está vendo, ele está na horizontal. Então, vamos colocar ele aqui na vertical. E vamos adicionar o nosso image view na paleta. Vamos vir aqui em image view, adicionar a nossa imagem. Aqui a gente já é apresentado para nós o logo, a nossa imagem que a gente inseriu. Vamos selecioná-la, clicar em OK e vamos também adicionar o botão. Então, vamos vir aqui e adiciono o botão. Neste botão, vamos mudar o ID dele. Vamos colocar btn e também vamos mudar o texto deste botão. Vamos colocar aqui sair. Agora que já fizemos o nosso layout, que servirá para a nossa caixa de diálogo, nós podemos implementar o nosso alert dialog. Então, vamos voltar aqui no activity man. Então, aqui na nossa activity principal, nós vamos adicionar um botão. Mas antes disso, só vou diminuir aqui o tamanho deste botão, do primeiro botão que nós criamos. Então, eu vou selecioná-lo. E aqui eu vou diminui-lo. Vou só trocar aqui math parent para wrap content. E vamos adicionar aqui mais um botão. Vamos mudar aqui o ID deste botão. Vamos colocá-lo como btn alert customizado. E no texto dele, vamos colocar aqui também, acionar alert dialog customizado. E vamos começar a implementar o nosso alert dialog customizado. Vamos vir aqui emend activity java. Vamos criar o nosso objeto para que a gente possa dar ação ao botão que acabamos de criar. Vamos também colocar aqui em qual objeto ele será referenciado. E também vamos criar aqui a ação para este botão. E como a gente fez para a caixa de diálogo básica, nós vamos também criar um método para o alerta customizado. Então, logo abaixo do método abrir dialog, nós vamos criar outro método chamado public void abrir dialog customizado. A primeira coisa que nós precisamos fazer é criarmos um objeto do tipo layout inflator. Ele vai servir para que a gente possa utilizar o nosso layout como uma view. Então, vamos lá. Layout inflator. Vou colocar aqui li, um nome para este objeto. Recebe get layout inflator. Então, aqui a gente está pegando a instância da nossa classe. E também nós vamos aqui criarmos um objeto do tipo view para que nós possamos inflar o layout alerta customizado. Para que a gente possa buscar o layout que nós criamos customizado. Ele vai receber li.inflate. E aí nós vamos chamar o arquivo XML que nós criamos. R.layout.alerta customizado. E o outro parâmetro nós colocamos no... Vamos definir as ações para cada um desses botões que nós criamos lá. O botão sair. Então, view.findviewbyidr.id.btn. Aquele botão que nós criamos. .setonclicklistner. Está dando ação para esse botão. New view.onclicklistner. Vamos aqui criar um toast para que possamos mostrar uma mensagem para o usuário. Então, vamos lá. Toast.makeTest. E aí eu vou colocar aqui em qual activity está. MinActivity.this. Então, é essa activity que eu quero. Vamos definir aqui a mensagem que será exibida para nós. Vou colocar aqui botão sair acionado. E vamos definir o tempo que ele será exibido. Toast.lengthshot. E ponto show para que ele seja exibido. E aí basta nós instanciarmos a nossa classe alertDialog. Então, alertDialog.builder.builder recebe new alertDialog.builder this. Eu quero pegar esse contexto. Como a gente fez no exemplo anterior. Vamos lá. Builder.setTitle. Estamos definindo aqui o título. título, caixa de alerta, builder.setView. E aí eu estou definindo aqui como que ele será apresentado. E nós vamos chamar o alerta. Alerta recebe.builder.create. E por fim, alerta.show. Vamos chamar o alerta. Vamos voltar lá em cima. E na ação do botão, nós vamos chamar este método. Abrir. Dá customizado. Vamos testar e ver o resultado. Aqui a gente já tem os dois botões. Vamos aqui acionar alertDialog customizado. E olha só. Ele já customiza para nós a nossa caixa de alerta. O título da caixa. A imagem que colocamos. E o botão sair. Ao clicar em sair, ele aparece para nós. Botão sair acionado. Nesta aula nós vamos dividir em duas partes. No próximo vídeo, nós iremos aprender a implementar mais dois tipos de alerta. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula.